Doutor Saldiva, na prática, esse protocolo muda alguma coisa nos hospitais e no tratamento escolhido pelo médico e pelo paciente? De forma alguma, a cloroquina sempre foi prescrita e depende muito da... Só quem decide a aplicação é o médico e às vezes o paciente pode conversar com o médico dele. Aqui mesmo em São Paulo, num hospital de campanha que eu visitei, havia prescrição de cloroquina no primeiro, já como... na fase exatamente como o professor Zanotto falou, na fase inicial da doença como profilático. Quando se diz que a administração tardia é inútil, de fato é, porque isso eu tenho certeza. Quando você vê o dano ao pulmão induzido pelo vírus, você percebe que o que você tem que fazer é manter o indivíduo vivo para que ele próprio reconstrua a lesão que ele fez, que o vírus induziu. Quanto à colocação na fase inicial, ainda não se sabe exatamente o papel, mas os primeiros estudos realmente controlados não mostraram efeito nenhum. Então, essa é a parte, digamos, médica. Então, você dá numa tentativa de impedir a progressão, sem a certeza que tem um efeito, mas você tenta fazer o melhor, visto que você tem que usar os remédios já disponíveis antes, porque você não tem um específico para o vírus. Essa é a questão médica. Quanto ao clamor das sociedades médicas, eu desconheço nenhuma sociedade médica, que eu conheço bem o ambiente, que tem aclamado por isso. Você pode ter associações de classe, uma série de clamor popular, sem dúvida, porque a cloroquina aí, a discussão da cloroquina está prejudicada, porque ela adquire uma conotação política. Então, você discute isso dentro do bojo de uma situação política. E não é bom discutir medicação em regime político. Eu me lembro, não é exatamente o caso, mas aquela, a pílula do câncer, que a pessoa que fez era bem-intencionada, era um cientista, o Kelit, lá da USP de São Carlos, e, de repente, a presidente da República obriga a produção, e o governador do Estado de São Paulo faz com que um instituto de pesquisa do Estado, o Instituto do Câncer, fizesse um protocolo, que é parado no meio pela ineficiência. O que aconteceu? Os médicos, os cientistas que estavam fazendo o estudo, foram objeto de inquérito, porque não estavam, quer dizer, a ciência subjugada a uma determinada situação política.